Rapaz, eu vou assistir o filme aqui, o velhote aqui, um filme aqui bacana, ó. Eu vou assistir filme de porrada, caçar um filme bom pra ele aqui, ó. Caçar um filme bom pra ele. Caçar um filme bom pra ele, ó. Porrada, hein, Chão? De carro, de carro. De carro, de bebê, isso. Tá doido. Rapaz, se você assistir o filme aqui, o velhote aqui, de boa aqui, ó. Eita, o negócio que parece que vai der certo. Não é não, velho? Deixa eu fazer um filme bom, de porrada. Sacra. Isso, duque. Eita e força. É que exploda. É que é que exploda. O que é que vocês tão fazendo aí? Oi, bolado. Rapaz. O que é que você vem fazer aqui, bolado? Eu quero, eu, eu, você, o que é que você vem fazer aqui? Hein? O que é que você vem fazer aqui? Eu vim fazer, reparou o que vocês tão, o que vocês tão inventando. Porque eu tô achando que tu e esse, esse cabeça de coitinha aí, é, 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 somos o seu futuro. Ser futuro. Eu tô assistindo o velho, filho, eu tenho um filme bom. Tu tá, o que rapaz? Eu tô assistindo aqui um filme bom. E aqui é o lugar de assistir filme? É. Hein? É. E aí, de onde eu tô vindo pra cá? Hein? Eu tô nem pra quem exploda, eu tô nem ali. Tu tá nem com esse... Olha, pega teu cabiçudo, e mudo e surdo, que eu não sei o que diabo é, e vaza. Vaza com ele, vaza. Vai, vai, vai. Vaza, 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 vaza. Eu não vou. Tu vai. Vou não. Tu vai, não vai não. Vou não. Tu não vai não. Vou não. Tu não vai não, hein? Tu não vai não, filho. Tu não vai. Tu vai. Tu vai. Tu vai. Fala que avó assiste na casa do carvão, vocês tão com muita saliência, rapaz. Agora assiste. Agora assiste. Assiste, assiste. Assiste, assiste. Agora eu quero ver se tu assiste, assiste agora sim. Assiste. Poxa. Tope, sai, sope. Tope, sai. Vaza daqui. Vaza daqui. Vaza daqui. É, sempre deixa o motor. Tu tá arrumando alguma coisa dessas frente? Ele vai pra não assistir, hein rapaz? Eu não quero saber que negócio de assistir, não. Preteceram assim tudo assim, hein? Aqui não assiste. Cala a boca. Pra que? Cala a boca. Eu não cala a boca. Olha. Tira esse cabezinho de coisa aqui, porque isso aqui não vai lá, é igual a tu. Não vai lá. Ele já assistiu firme. Vaza pra lá. Vaza pra lá. Ele tá assistindo pra lá. Eu tô me passando pra lá. Porque quer alguém se arrepende pra lá. Eu tô me passando com isso, rapaz. Vaza daqui. Ele quer assistir. Poxa. Vai assistir da cara do cachê. Vaza. Aqui não assiste. Vaza. Aqui não assiste. Vaza. 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 Camalhão lá. Não dá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Vai aqui. Tá aqui. Tá. Vaza. 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 Vaza ainda. Aqui não assiste. Vem. Eu quero pensar que eu preciso. Vem. Vaza pra lá. Vaza. Vem. 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 Aqui não é pra assistir não. Vão assistindo a casa do canal. Vam pra casa do cabucco. Aqui eu não quero ninguém aqui não. Devir. Você até é doido. Quem manda aqui sou eu. Cabeçudo. Quem manda aqui sou eu. Todo mundo é você que está esse mundo. Insulto. Vem. É pra assistir em jogo né amiga. Aqui não quero saber de nada não. Vai desonner pra lá. Agora tu engolir esses dois controlos. Um pouco de leve. Eu faço que engolir assim. Vem da cara sai. Onde é que foi isso, rapaz? Olha, eu tô dando moleque-leque, moleque-leque. Eu quero aquele cidane, né? Tô botando, olha. Tô nem aí. Que cidane, chora. Bom, mim pode chorar, pode se lascar, ele não quer mais. Ele tá chorando. Eu tô me botando com isso. Eu tô me botando com isso. Eu tô me botando com isso. Vai assistir pra cá. Vai te lascar pra lá. E o cara que ele morra. Aqui não assiste não, aqui não assiste não. E acabou. Vai sair daqui. Quem vai sair é você doido. Eu não quero você aqui. Sai daqui. Ele tá chorando. Ele chora, pode chorar. Eu não tô nem com essa porra. Tira da mão. Vai assistir na casa do barulho. Isso daqui daqui, essa crocha daqui, rapaz. Não vou tirar daqui não. Fazendo é bom, vem. Aí, ó. Vem, vai. Vem. Vem. Caio de cavalo sem mais, vai. Vem. Pra que eu cheguei esse negócio aí, rapaz. Pra que eu cheguei esse negócio aí, rapaz. Esse aqui é o filme. Aqui não assiste não. Vai. Vai. Bota na mão. Bota na mão. Traz. Traz o controle. Traz. Traz o controle. Vai dar o controle. Traz o controle. Traz o controle. Tchau. Tchau.